A gente fala agora sobre economia, sobre indústria, porque a JBS vai instalar uma fábrica de latas no prédio da antiga Mabel. Além da fábrica da JBS, Três Lagoas terá outras indústrias. Uma delas produz equipamentos de proteção individuais e pretende gerar 300 empregos. Após a pandemia da Covid-19 estar sob controle depois do período eleitoral, empresários voltam a planejar investimentos. Três Lagoas, que ficou um período sem receber novas indústrias, deve receber novos empreendimentos. Uma fábrica que trabalha na produção de vários tipos de latas, entre elas de aerosóis, vai instalar uma filial no prédio da antiga Mabel. A área foi comprada por um grupo privado no ano passado e agora dará lugar a uma unidade da Zempac, empresa que pertence à JBS, que fabrica embalagens metálicas para aerosol e alimentos no Brasil. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, se reuniu na semana passada com um dos empresários para tratar da instalação da unidade. É uma fábrica que está chegando na Interlagos também, que é uma fábrica de latas. Ela produz latas, aerosóis, todo tipo de lata que você imaginar. Eles têm uma produção de 800 mil latas a ano, então eles vão abrir uma filial aqui em Interlagos. Essa da lata eles não vão instalar em área pública. A princípio eles vão estar naquele espaço onde funcionava a Mabel, ali é que eles vão estar funcionando. E qual é o valor do investimento que eles pretendem fazer? Essa a respeito da lata não foi nos passados, até porque como a área não é do município, posteriormente é que eles entrarão com os pedidos, porque eles também têm direito a isenções fiscais aqui no município, aos benefícios fiscais tanto do município como do estado. Eles já solicitaram? Não, eles vão, tive uma reunião ontem com o diretor de expansão desse grupo, eles vão entrar com essa documentação junto aqui à secretaria, para que nós possamos, tanto prefeitura como o estado, dar um encaminhamento e com certeza ser concedido esses benefícios para que possa estar gerando novos empregos aqui em Interlagos. A fábrica de latas da JBS será instalada em parte desta estrutura, que por anos abrigou a fábrica de biscoitos da Mabel. O prédio já está passando por adaptações e aqui neste local, outras indústrias devem ser instaladas. Aqui será montado um condomínio de logística. Já começaram a mexer no prédio, porque eles vão ter que fazer umas adequações, naquele prédio onde funcionava a Pepsi com a Mabel, mas já começaram a mexer e eles querem começar o quanto antes possível. Eles falam que antes de terminar o ano agora, eles querem estar produzindo já aqui em Três Lagoas. A área de quase 105 mil metros quadrados e galpão de quase 20 mil metros, onde funcionava a fábrica de biscoitos no Distrito Industrial de Três Lagoas, foi comprada em maio do ano passado pela Engenharia Ramos Júnior. E segundo o empresário Edson Ramos Júnior, a fábrica de lata será instalada em um pedaço da fábrica. O restante será destinado para outras indústrias. Além dessa, outras indústrias com sede no Paraná também pretendem se instalar em Três Lagoas, conforme explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Uma é uma prestadora de serviço e que ela também produz equipamentos de proteção e atende principalmente Suzano e Eldorado, aqui na nossa região, é uma indústria paranaense. Ela tem em torno de 1.500 funcionários, deverá abrir aqui em torno de umas 300 vagas aqui em Três Lagoas. Essa é a principal. Além dessas empresas, dois projetos de lei para doação de áreas para instalação de indústrias no Distrito Industrial já estão tramitando na Câmara Municipal. A primeira que está lá na Câmara é a Fibrax. A Fibrax trabalha com sobras de papel, sobras de celulose. Nós temos o encaminhamento de lava-câmara, é uma área de 10 mil metros quadrados que eles nos solicitaram. É um projeto piloto que esse grupo vai estar realizando aqui em Três Lagoas. Eles têm vários outros empreendimentos, principalmente aqui no Brasil e também no país vizinho, na Bolívia, que um dos sócios é daquele país. E a outra que nós temos, na verdade, já está instalada, já está produzindo. Até então, ela vem pagando a locação da área para o município, que é a Boreste Ligas Metálicas, cuja matriz fica ali em Jardins de São Paulo, em Bom Jesus, interior de São Paulo, próximo a Campinas ali. Após a pandemia da Covid-19 estar sob controle e depois do período eleitoral, empresários voltam a planejar investimentos. Isso aí causa um certo temor por parte dos investidores, principalmente, e até dos próprios empresários, das indústrias que querem vir aqui para Três Lagoas. Nós também não podemos nos esquecer que começou uma batalha agora, principalmente nos estados do Norte, Nordeste e aqui no Centro-Oeste, porque nós temos aí o marco final da lei de doação de incentivos nos estados em 2032. Os estados já começaram a se mobilizar para ver se realmente continuam com esses investimentos. Temos outros grandes centros industriais que são contra e não querem mais. Mas não querem mais por quê? E por que são contra? Porque eles não têm mais áreas para fazer doação. Acreditamos que deva perdurar por mais um bom tempo essa legislação que trata dos incentivos.